Música Olá, muito bom dia pra você, Manaus. São 10 horas e 2 minutos. O boletim em tempo dessa segunda-feira está no ar. Pelo menos 13 homicídios foram registrados nesse fim de semana aqui na capital. Entre eles, uma das vítimas é uma criança de 10 anos que foi atingida com bala perdida na noite desse domingo quando criminosos executavam um homem no bairro do Presidente Vargas, na zona sul da capital. A repórter May Chapiama tem os detalhes. May? Pois é, Bruno. O crime foi aqui na rua São José, no bairro Presidente Vargas, mais conhecida como Matinha, na zona sul de Manaus. Era por volta de 10h30 da noite deste domingo, quando Jandervan Santana Cabo Verde, de 37 anos, estava dentro do carro dele, acompanhado da namorada e do filho dela, uma criança de 10 anos, quando dois homens em uma moto pararam. O garupa desceu e efetuou cerca de cinco disparos em Jandervan, que morreu aqui no local. Um dos disparos atingiu a cabeça da criança, que ainda foi encaminhada ao SPA do São Raimundo, mas já deu entrada na unidade hospitalar sem vida. A gente tentou conversar com a família, mas eles estão muito abalados e não quiseram conversar com a nossa equipe. Para a polícia, esse crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas, já que Jandervan tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Mais informações desses crimes você acompanha logo mais no Jornal em Tempo, às 18h15. Eu volto com você, Bruno. Obrigado, May. Dois corpos esquartejados foram encontrados neste domingo na estrada do Iacana, próximo ao lixão da cidade de Itabatinga, interior do Amazonas. Segundo a polícia, as vítimas estavam amarradas e tiveram os membros dos corpos esquartejados e queimados junto a uma motocicleta. As partes carbonizadas foram levadas pelos bombeiros para o hospital de guarnição de Itabatinga, onde deverão passar por perícia. A polícia investiga o motivo dos assassinatos. Vamos até Parintins porque a polícia militar apresentou hoje de manhã dois homens acusados de integrar uma quadrilha especializada em roubar motores na área da Lagoa da Francesa, na zona leste do município. O repórter Tadeu de Souza está neste momento no terceiro DIP e nos traz mais detalhes. Tadeu. Bruno, nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de polícia, acompanhando o movimento desta segunda-feira. Movimento intenso aqui na delegacia de polícia, um final de semana marcado por muita violência aqui na cidade de Parintins. Agora há pouco, uma guarnição da Força Tássica ao comando do sargento Robson Baciel apresentou Renildo Mello Barreto, 18 anos, e Jean Jacauna Teixeira, 25 anos. Eles são acusados de roubo de motores, do motor conhecido como rabeta. Nós vamos conversar agora com o sargento Robson Baciel. Esse caso foi ontem, eles furtaram esse rabeta com uma canoa completa e evadiram. Quando foi igual pela manhã, nós fomos procurados, localizamos um lá na francesa, abrimos a mente do mesmo, ele confessou o crime, fomos lá, recuperamos a rabeta, a canoa, já foi entregue a canoa ao proprietário, a rabeta está aqui para ser feito o procedimento e mais dois delinquentes já à disposição da justiça. Bruno, uma outra pessoa também foi apresentada aqui na terceira delegacia de polícia. É o Endel da Silva Bezerra, 18 anos, ele é acusado de estar realizando assaltos no centro da cidade de Parintins. A vítima foi Kildare dos Santos Nunes, 16 anos, um garoto, ele estava na praça da catedral quando esse Endel tomou o seu celular armado com uma faca, uma arma branca. Ele, o garoto, gritou, pediu socorro, populares saíram em perseguição do Endel e ele foi preso e por pouco não foi lixado por populares. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. E na tarde de sábado a gente volta a falar de Tabatinga porque lá foi encontrado o corpo do colombiano que desapareceu depois que a canoa que ele estava bater em uma balsa e afundar. O acidente foi na sexta-feira. Vitor Gouveia nos traz os detalhes. Vitor. É isso mesmo. Um corpo de um colombiano de 32 anos que estava desaparecido após um acidente envolvendo uma canoa na cidade de Tabatinga, no interior do estado do Amazonas, foi encontrado por pescadores que ajudavam nas buscas. Os três estrangeiros estavam vindo de Letícia para comprar gelo no Brasil. Segundo o relato das testemunhas, o motor da canoa que eles estavam parou e a embarcação foi levada pela correnteza para debaixo de uma balsa. Dois dos colombianos que estavam na frente da embarcação conseguiram pular, mas o piloto acabou sendo arrastado para debaixo da balsa. Equipes da Marinha, Defesa Civil, Bombeiros do Brasil e Bombeiros da Colômbia ajudaram nas buscas pelo Rio Solimões. Um inquérito deve ser instaurado para apurar melhor as causas do acidente. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Vitor. E olha só que triste, gente. Pelo menos 40 mil pessoas, na verdade, triste não, né? É um ato de saudade. Pelo menos 40 mil pessoas foram aos cemitérios ontem para homenagear os pais que não estão mais aqui. No Parque Tarumã, na Zona Oeste da capital, a movimentação foi grande durante toda a manhã. E Deusita veio visitar o túmulo do pai e do irmão. Meu pai era muito bom, graças a Deus. Meu irmão também, né? As belas pessoas, né? Porque morreu que a gente não esquece dele um minuto. E teve gente que aproveitou a data para ganhar dinheiro. A gente está conseguindo o que a gente quer, né? Vender, ter uma boa venda. A gente está por aqui. E no cemitério São João Batista, na Zona Centro-Sul, muitas famílias também vieram prestar suas homenagens. Mara aproveitou a data para reunir a família. Hoje a gente se reúne para vir aqui. Coisa que não acontecia. Antes disso, cada um ia no seu momento. E hoje não. A falta deles é tão grande que a família se uniu. Se uniu para vir aqui no dia dos pais. Não só dia dos pais, mas a gente vem dia dos pais, vem dia das mães, vem todas as datas comemorativas. Sentimento eterno, né? E olha só que triste. Ontem, pelo menos 100 animais vítimas de maus-tratos foram encontrados em uma casa na zona oeste aqui da capital. O caso foi descoberto pela polícia depois que um homem invadiu uma casa para roubar cinco cachorros. O cenário era terrível. O local parecia mais estar abandonado. Os animais se misturavam com o lixo. Alguns deles estavam presos por cordas e sacos plásticos. Até preso em gaiolas de pássaros eles estavam. A casa que fica localizada na rua Clóvis Barroso Braga, no conjunto Rio Xingu, no bairro Compensa, só foi descoberta depois que um dos moradores da área teve o seu apartamento arrombado. Nós pegamos uma cachorrinha de rua, estávamos cuidando ali no prédio, os moradores do prédio. Estava na igreja. Quando voltei da igreja, encontramos o apartamento arrombado. Ou seja, a grade do apartamento arrombado ele puxou os animais de lá de dentro e aconteceu o que está acontecendo agora. Ao ser abordado pela polícia, o dono da casa disse que iria buscar um documento. Pulou o muro de trás e fugiu do local. Chegamos no local e verificamos que aqui tinha mais ou menos uns 100 animais em situações desumanas e maus-tratos. E ele não deixava a gente entrar na residência para resgatar o cachorro do cidadão, juntamente com os filhotes. E foi feita por moradores que em outra residência teria mais animais em situações desumanas. Um galpão na mesma rua também era usado por esse homem para deixar os animais. Segundo os moradores, ele invadiu o local e ainda ameaçava os vizinhos. A equipe da oitava SICOM foi até o centro de controle de zoonoses. Só que o mesmo não funciona dia de domingo, então o batalhão de policiamento ambiental foi acionado para ir ao local. Os moradores da rua ressaltam que essa situação já existe há pelo menos cinco anos e que já haviam chamado a polícia várias vezes. Lamentável. E a Jair de 50 é hora do programa da comunidade depois do fim de semana. Ela está aqui no programa agora. Márcia, deu para descansar esse fim de semana? Descansei. Fim de semana a gente sempre tenta dar uma diminuída no ritmo para poder voltar segunda-feira com gás total. E o programa da comunidade hoje começa às 10h50, Bruno Fonseca. A gente vai trazer uma série de notícias. Dentre elas, um acerto de contas que aconteceu lá no Vila da Prata, na zona centro-oeste da cidade. Mais um homicídio. E pelas circunstâncias que o homicídio aconteceu, a gente sabe aí que é um acerto de contas. E a polícia mesmo já informou isso para a gente. Um outro caso que chamou muita atenção no fim de semana, Bruno, foi uma briga que aconteceu no Tarumã que acabou com duas pessoas mortas e uma outra pessoa gravemente ferida. Tudo isso por causa de roupa emprestada. Duas mulheres começaram a brigar porque uma tinha emprestado a roupa para a outra e não queria devolver. E aí os maridos delas entraram nessa confusão toda e acabou numa briga danada com duas mortes e uma pessoa internada em estado grave. A destaque a gente vai trazer no programa da comunidade. Vamos fazer também a denúncia que hoje vem do Vista Bela. As pessoas estão reclamando de problemas de infraestrutura, segurança, uma série de confusões que estão acontecendo lá no Vista Bela. E essa denúncia nós já recebemos pelo nosso WhatsApp, pelo nosso 94217174. Vamos trazer hoje, durante o programa da comunidade, uma série de outras denúncias e principalmente contando com a sua participação. Não sai daí não, que daqui a pouco a gente começa com o nosso programa da comunidade 10h50. Mácio, bom programa para você e para toda a equipe. E vamos aí aguentar essa semana, hein? Vamos segurar. Bruno Fonseca, até a próxima. São 10h12 em Manaus, o Boletim Tempo dessa segunda-feira termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 10h. Um excelente dia para você. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri